Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa próxima intagra não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei E escrevi a memória Deixei o cabelo crescer E te dedico uma linda história Confesso Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Contei tantos segredos Já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras notificadas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Horas nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Horas nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu ligo a televisão Horas nos olhos no espelho E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Horas nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Eu me soube Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Eu ligo a televisão Obrigado.